Sabe se a gente volta por aqui? Uhuuu! O maior Red Rock do mundo! É verdade! É o maior Red Rock do mundo! Eu? É! O maior do mundo! A gente pode ver se tem cerveja manteigada e vai! Ai, minha mulher tem 5 anos! Pegar uma varinha pro meu irmão! Pegar um carro pra virar! Onde? Ahhh! Uau! Oh, não! Onde? 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 Onde?